Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e a gente está fazendo essa cobertura desse evento maravilhoso aqui, deve ter, sei lá, duas mil mulheres aqui no evento. É a maior quantidade de mulher que eu já vi em toda a minha vida e obviamente, é claro, agora é hora de entrevistar uma grande mulher. Eu estou falando aqui da Karen Ramirez, que é vice-presidente de Recursos Humanos, de Gente da Lavoro. Obrigado pela sua presença aqui no programa Fala Carlão e pelo convite do Fala Carlão, está aqui no seu estande. Obrigada a você, e são duas mil e quinhentas mulheres. Pois é, eu errei, né? Errou, e errou muito. Você sabe que a primeira edição, a gente está na sétima edição, a primeira edição tinha setecentas mulheres. Já é bastante, né? Já são muitas mulheres e estamos com duas mil e quinhentas mulheres hoje. A gente acabou de fazer um painel aqui agora falando de sucessão na cadeia do agro e tínhamos duas mil e quinhentas mulheres aqui. Um painel assim lindo, lotado e dá muito orgulho de se ver. Escuta, já que você começou assim já a pé embaixo, acelerada, me conta o que foi esse debate sobre sucessão, o que você pode trazer de insights, o que você agarrou lá? Garrei? Não, o microfone não me agarra não, vamos lá. Só que eu agarrei o microfone já. A gente teve um painel com pessoas muito importantes, com mulheres do agro inclusive, falando da sua experiência tanto nas suas famílias, falando da experiência de preparar acionistas, preparar sucessores para poder assumirem seus negócios, ou no mínimo se eles não querem atuar dentro das empresas, que eles possam se preparar para assumir como acionistas lá no futuro. Porque as pessoas às vezes elas não têm dons, ou elas não têm desejo de atuarem como gestores, mas elas sabem que no futuro elas vão ser herdeiras. Como que elas vão ser herdeiras responsáveis das organizações? Também a gente teve instituições financeiras falando da importância do planejamento financeiro, desse planejamento sucessório feito com responsabilidade. E tivemos pessoas da área de recursos humanos falando como as empresas também têm apoiado os agricultores, os nossos produtores a pensar nesse planejamento familiar. Como eles conseguem trazer as suas famílias junto às empresas para poder pensar junto com consultorias e alguma ajuda externa também a auxiliar nesse processo que muitas vezes é muito difícil. Os estudos do IBGE inclusive dizem que quase 70% dos processos sucessores familiares falham por alguma razão interna normalmente das famílias. Então como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais eficiente foi o tema do nosso painel. Olha, você está num mercado que está passando por uma transformação gigantesca, um mercado de distribuição. Vocês que acompanham tudo lá na nossa plataforma Agro Revenda, que é apoiadora aqui do programa Fala Carlão, vocês sabem do que eu estou falando, o mundo da distribuição de defensivos agrícolas, de insumos agrícolas no geral, está passando por uma revolução. Eu, inclusive, vocês vão acompanhar semana que vem aí, a gente vai estar falando disso uma semana inteira falando desse tema. E eu queria saber de você, numa empresa como a Lavoro, que é líder desse segmento, enfim, que está, vamos dizer assim, é protagonista dessa transformação, o que é a Lavoro, qual é a mensagem que a Lavoro trouxe nessa linha da sucessão e nessa linha de gestão de pessoas tão importante que é a sua área aqui? É, a gente veio facilitar essa conversa porque é uma preocupação da Lavoro apoiar os nossos agricultores. Eu acho que também uma outra discussão que a gente trouxe aqui, falar dessa posição das mulheres no agronegócio. A gente veio falar de políticas, de práticas que a gente tem aplicado dentro da organização para desenvolvimento de mulheres dentro da organização e no campo também. Dentro da Lavoro, a gente tem implementado programas de desenvolvimento para mulheres, desenvolvimento para mulheres poderem chegar em posições de liderança. A gente hoje trabalha com a ONU no Pacto Global para a gente ter metas internas de mulheres chegarem em posições de diretoria e posições de conselho. Ações de desenvolvimento internas e a gente tem acompanhado movimentações de mulheres para chegarem em posições de gerência. A gente esse ano entrou dentro do programa de licença de seis meses para mulheres, então empresa cidadã. Então a gente veio compartilhar essas práticas e com outras empresas também entender o que mais a gente pode fazer. Esse é um assunto que sem dúvida está em voga cada vez mais. Então falar de gênero, falar do papel das mulheres, entender como dentro da sucessão isso faz diferença para as pessoas que estão aqui, para as produtoras que estão aqui. Foram temas que sem dúvida a Lavoro trouxe e que sem dúvida me fizeram inclusive poder ser a pessoa que mediou esse debate. Legal, maravilha. Agora vem cá, você está um ano, ou está desde janeiro, quase um ano aqui na Lavoro, quase um ano de agro. E eu acho que o agro passa por esse momento de ebulição em busca sempre de trazer profissionais, muitas vezes de outras áreas, de outros segmentos, que vêm para o agro e trazem um outro olhar, trazem um olhar de fora, esse olhar é importante. E eu queria saber um pouquinho de você, porque eu falo a Carlão e geralmente a gente começa dizendo que ninguém nasce vice-presidente de nada. Todo mundo tem uma história para contar e geralmente eu começo desse princípio. Como a gente já começou falando do que está acontecendo aqui do agro, eu queria agora saber um pouquinho de você, me fala um pouquinho de onde você veio, quais são os valores que você trouxe da sua família, por exemplo, se você, enfim, como é que foi a sua carreira até chegar aqui? Eu venho de 25 anos de experiência em recursos humanos, em diferentes indústrias. Então, eu sou mineira, quando você falou garrô, me senti em casa, né? É, porque é muito mineireza isso. Na verdade, eu venho de 25 anos trabalhando com recursos humanos, tanto no setor bancário, depois quase 10 anos na indústria de mineração. Legal. E depois em infraestrutura, bens de consumo, área da saúde, exatamente na pandemia, num momento muito crítico da nossa humanidade. E aí vir para o agro, para mim, eu acho que tem sido um grande aprendizado. Estou amando estar aqui. Acho que valores como cuidado com as pessoas, primeiro conhecer o negócio, né? Para mim tem sido muito bacana poder viajar por esse Brasil inteiro, mergulhar nas raízes, estar próximo dos nossos clientes, próximo das nossas pessoas dentro da lavoura, dos nossos times. Então, acho que para recursos humanos poder sempre conhecer o negócio, entender as dores, ouvir as pessoas e para aí depois montar a minha estratégia de gestão de pessoas alinhada ao que é mais importante para o negócio e para os nossos times, é o segredo em qualquer indústria que eu estiver. Então, para mim, tem sido quase que um presente estar aqui, mas acho que isso precisa ser a essência de todo o trabalho que eu faço e tem sido. Então, esse é um recado que eu deixo, enfim, para alguém de recursos humanos que esteja no mundo agro também. E agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com você. Foi um prazer conhecê-lo, Carlão. Maravilha, o prazer foi meu. Eu queria, já que a gente está falando, não custa lembrar que a gente, o Fala Carlão, a partir de 8 de novembro até 18 de novembro, o Fala Carlão, fala direto de Charme El Sheik no Egito. Nós vamos estar cobrindo a COP27. Então, eu conto com a audiência de todos vocês. E olha, deixa eu te falar, aonde você acha que a gente vai estar? E já que a gente está falando aqui do termo de diversidade, inclusão aqui, por acaso, falando num evento de mulheres, mas a diversidade vai muito além de simplesmente mulheres. A gente, como é que isso é tratado? Eu queria que você tratasse do tema um pouco mais expandido. Como é que isso é visto dentro da Lavor hoje? Sim. A gente, inclusive, esse ano lançou, em julho mais ou menos, a gente lançou um programa chamado Você Mais. Ele tem vários pilares. Ele fala de qualidade de vida, ele fala de cuidado com os nossos colaboradores e um dos pilares, ele é você mais inclusivo e mais diverso. E ele fala não só de gênero, ele fala de como a gente olha pra todas as diferenças que a gente tem dentro da organização de uma forma mais aberta, com um olhar mais, literalmente, inclusivo pra todos os aspectos que a gente é diferente. E aí eu falo de gênero, eu falo de gerações, eu falo de opiniões e de backgrounds diferentes, de experiências que a gente traz diferentes. O fato de eu ter vindo, inclusive, de um outro mercado, da gente trazer pessoas de outro mercado, da gente ter pessoas com classes, raças, como eu disse, experiências, aprendizados diferentes, formações diferentes. Então, isso tudo é diversidade, né? Como é que eu aprendo com alguém que é diferente de mim? Como é que eu incentivo os meus gestores, inclusive, a não só contratarem pessoas que são iguais a eles? Porque é muito mais normal você ver gestores que buscam alguém que ele olha e vê a semelhança dele. Alguém que não vai discutir com ele, alguém que não vai querer questionar algo que ele faz. Então, como é que eu começo a trazer aqueles que exatamente vão me questionar e vão buscar algo diferente de mim, vão trazer um olhar diferente do que eu estou acostumado para que eu traga para a empresa crescimento e não estabilidade no meu negócio. Então, isso é algo que a gente traz no Você Mais. E uma das iniciativas que a gente, inclusive, é até segredo, para dentro, inclusive, a gente vai lançar na próxima semana, são começar a formar os grupos de afinidade, primeiro grupos de afinidade, mas começar a trazer essas discussões à mesa para que a gente possa fomentar essas discussões de uma forma mais aberta. e isso será algo que a gente começa a dar com o pé direito de uma forma mais formal dentro da organização. Então, muito para te contar em breve. Maravilha. Ô, Karen, para a gente fechar aqui, eu queria saber o seguinte, de onde vêm esses olhos azuis? Da minha avó alemã maravilhosa. É mesmo? Como é que é o sobrenome da avó maravilhosa? Henschel, Ruth Henschel. Ruth Henschel. E você sumiu com esse... Sumiu. Se perdeu aí na... Foi abduzido. Nesse mundo que, infelizmente, no passado, abdicava dos sobrenomes das mulheres, o sobrenome dela se foi, mas ela está aqui no coração. Maravilha. Querida, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a você. Foi um prazer enorme. Obrigada pela oportunidade. E um prazer falar com todos vocês também. Show de bola, né, gente? A mulher não dá cuidado em um, então é o seguinte, muito obrigado pela sua audiência. E, ó, se você ainda não se inscreveu aqui no canal... Se inscreva no canal. Se inscreve no canal Fala Garlango. Só a entrevista dessa moça aqui, tenho certeza que já vale a pena você botar lá aquele botãozinho que fica vermelho. Deixe um like. Deixe um like, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com toda a sua galera. Muito obrigado pela audiência. E se você está na nossa audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. E eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui.